E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só hein, vamos relembrar aqui alguns casais improváveis, você nem sabia que já estiveram juntos um dia, olha só, o nosso trabalho corria muito bem aqui, porém, algumas pautas a mil, entrevistas rolando, até que nos deparamos com a seguinte notícia de fofocas, Maurício Matar posta foto com o filho Luan e internautas comentam semelhança, até aí tudo bem, mas o que surpreendeu a todos é que Luan é filho também de Alba Ramalho, pensando nisso, vamos direto para as informações, vejam por exemplo, Maurício Matar com o seu filho, bem, inspirado nessa história, partimos agora para os nossos afazeres diários, relembrando casais bem inusitados, que muita gente nem tinha ideia de que já estiveram juntos um dia, é claro, decidimos compartilhar com vocês, vamos dar uma olhadinha, vejam só, Elba Ramalho, já namorou Maurício Matar, Maurício Matar por sua vez, já namorou Angélica, que também, já namorou Débora Seco, já Débora Seco por sua vez, namorou Falcão, que por diante, namorou Dado Dolabella, já Dado Dolabella, namorou Vanessa Camargo, que também namorou Adriane Galisteu, já Adriane Galisteu, namorou o jogador Roger, que também namorou Roberto Justus, já Roberto Justus, namorou Eliana, a grande apresentadora, que por sua vez, namorou Edu Guedes, também, namorou Luciano Huck, já Luciano Huck, por sua vez, namorou Ivete Sangalo, que por fim, casou-se com Angélica, já essa conexão, você jamais imaginaria, Angélica e César Filho, é, que também, por sua vez, Angélica também namorou com Maurício Matar, já outro casal bem improvável, e muito difícil de se imaginar, seria Thaís Araújo e Netinho de Paula, como também, Alexandre Frota e Cláudia Raia, ou quem diria, por sua vez, Cláudia Raia e Gil Soares, já outro casal muito polêmico, que muita gente não sabe, seria Carolina Dicma e Marcos Frota, outro também muito improvável, seria Fernanda Torres, a atriz da Rede Globo e Pedro Bial, como também, Preta Gil e Caio Blat, Preta Gil, ainda falando sobre ela, namorou também com Marcos Mion, que também namorou Marcos Palmeira, e ainda assim, ela também namorou Otávio Miller, como também, Paulinho Vilhena, já Paulinho, por sua vez, namorou a Sandy, e também outro casal muito difícil de se acreditar, seria Mário Alexandre e Vavá, do Cara Metade, E pra finalizar com chave de ouro, seria Gretchen e Christian, da dupla Christian Ralf, e aí, galerinha, o que você achou desses pares? Deixe no comentário, se você também gostaria de ver algum tema específico, deixe nos comentários, em breve, faremos mais, se inscrevam e deixem o seu like, um grande beijo e um forte abraço, eu espero vocês no próximo vídeo, tchau, tchau!